Esses aqui são os dois maiores bodybuilders do mundo O americano Chris Bumstead e o brasileiro Ramon Dino E hoje eu e meu amigo Léo vamos passar as próximas 24 horas comendo a dieta desses dois gigantes Fazendo todos os treinos e no final a gente vai ver quem ganhou mais peso na balança Ou seja, quem ficar maior ganha Antes de mais nada, bora pesar né Não mostra meu pé, Felipão Vamos ver quanto eu tô pesando antes de começar a dieta do Sibã, hein Vamos ver E é lógico, eu vou fazer a dieta do Ramon porque ele é muito mais da hora E eu tenho certeza que o Léozinho vai estar falando a mesma coisa do Sibã Sibã No café da manhã o Ramon faz 5 ovos, 5 torradas e um potão de iogurte Vou fazer um baita ovo mexido e eu acho que tá pronto Eu tô tentando fazer a primeira refeição do Sibã Não sei se vai dar bom, mas vamos lá Dois scoops de whey Toma 70 gramas de aveia E ainda tem 15 gramas de fibra alimentar Eu não sei o que é isso não Mas falando sério, eu tô morrendo de fome e isso aqui deve estar uma delícia O Léozinho deve estar sofrendo e não sabe cozinhar nada Agora são 2 ovos e 4 claras O outro gosta de quebrar com uma mão Olha aqui Ai meu Deus Opa Vai, isso é bom Vamos colocar o melzinho aqui pra dar uma adocicada, né Bonito tá, né Deve estar bom também Tá meio seco Tem uma casca Eu vou ter que comer Ah, isso é fitness Agora são 9 da manhã e eu e o Léo viemos pro primeiro exercício do dia Meia hora de corrida no parque Não, caminhadinha de leve, não corrida É, porque bodybuilder não corre Mano, eu tenho certeza, se eu perguntar pra qualquer pessoa na rua, com certeza eles vão preferir o Ramon Quer apostar 50? Então, bora, bora apostar Você prefere o Siban ou o Ramon? O Ramon Qual que é o seu voto? É Ramon, né 2 a 0 Ramon, Cris 3 a 0 Ramon ou o Siban? Ramon Ramon, Ramon Obrigado Boa tarde pro senhor Tudo bem? O senhor prefere o Cris ou o Ramon? Ah, vai o Cris Ah, você é bom Não, desculpa aí Ah, meu Deus Ramon, né, Brasil? Ramon Então, bora pra próxima refeição Agora são 10 da manhã e nesse horário o Ramon come o segundo café da manhã Uma xícara e meia de arroz cozido e 200 gramas de peito de frango Um prato de comida padrão e a do Siban também é bem parecida Só 200 gramas de arroz e 180 de frango E ainda tem meio pepino pra deixar mais gostoso Alface, molho de mostarda e mel e óleo de gergelim Boa de nada, mas tem uma pimentinha, né Ah, essa é a pimenta, né E sinceramente, comer essa refeição foi muito fácil A gente matou ela em menos de 10 minutos E eu tô impressionado com comer pouca comida Falando a verdade, eu ainda tô com fome Eu também comeria mais Bora pro próximo Agora bora fazer o primeiro treino do dia Tamo na academia e hoje é dia de treinar perna Ai, lógico, vamos dar aula, mostrar como se faz Vou começar com um baita peso já Eu tô com dor na lombar, tá? Eu tô com dor na lombar Mano, pior que a lombar tá doendo pra caramba Não é nem pelo peso, isso aqui é levinho, tá ligado? Muitos frangos já achariam 40 quilos um absurdo Mas se vocês quiserem ter noção O Ramon já agachou com mais de 200 quilos E o Siban com 240 O que é um negócio bizarro E foi nesse momento que o Otto quis me impressionar Ele fez uma remada com 46 quilos E ele quebrou o dedo É, crianças, muito cuidado na academia Devagar E agora chegou a hora da terceira refeição do dia O Ramon come mais uma pratada de 180 gramas de carne cozida E uma xícara de arroz Enquanto isso, o Siban come 180 gramas de peru 200 gramas de batata assada Com molho de pimenta e ketchup Fome! E uma curiosidade sobre o Ramon É que ele veio de uma família muito pobre lá do Acre E em muitas épocas ele só comia arroz e ovo Pra sua alimentação E sim, naquela época ele chegou a conquistar um físico desse jeito O que é um baita exemplo de determinação Eu acabei meu prato E eu também Muito bom, papá Mas bora pro próximo Pra quarta refeição o Ramon Dino toma 4 scoops de Whey E ele ainda finaliza isso com uma banana Tchim 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 Eu peguei 2 hambúrgueres e 2 batatas grandes pra deixar ele com vontade E sim, isso aqui tá dentro da dieta do Dino em épocas que ele precise de recuperação energética Beleza, eu vou lá pro estúdio pra comer isso junto com o Leo e deixar ele com vontade Ai, caralho Opa, cheguei Se liga na minha refeição agora Toma Hambúrguer Porque o Ramon é top 2 hambúrgueres e 2 batatas grandes Seus pra mim Não, é só a dieta do Ramon Nossa, que isso É, come aí seu peixinho ruim Chora, Nutri Sabe por que o Ramon nunca ganhou? Olha o foco, meu Olha o brócolis Deixa esse cheirinho aqui Come seu peixinho aí É, dá licença Dá até que era bom Ó, ó Olha, ia pegar Eu ia pegar aqui, ó Ó Olha o cheiro Hum Hum Hum, eu te amo, cara Tá bom esse brócolis? Uma delícia, né Você sabe o que tá bom também? O Ramon ganhando esse ano Eu não nego que os 2 hambúrgueres deram uma pesada aqui Mas se eu comer tudo, eu vou ficar mais pesado que o Leo e ganhar dele na balança E ainda bem que a última refeição do Ramon é uma coisa bem leve São 50 gramas de whey 80 de aveia 2 maçãs E 1 copo de frutas vermelhas Agora é só comer E o Sibam come mais duas refeições Uma sendo uma pratada de arroz e peixe igualzinha a última E pra finalizar um bife lindo de 200 gramas que nem parecia dieta Mas enfim, chegou o momento do resultado E pra isso a gente veio num lugar com a balança mais precisa do mundo Uma farmácia Vai, Leuzinho, sobe aí Gigantesco Agora é a minha vez Eu vou ganhar Aê, Leuzinho, eu ganhei, cara Eu ganhei Eu tô grande, velho Ele virou a bola Quem que você acha que vai ganhar o Mr. Olimpio esse ano? Comenta aqui embaixo Até a próxima aí Tchau E aí